Segura a cabeça do tio tio cão, vai novinho até o chão Embina esse popozão, mexendo no negão Segura a cabeça do tio tio cão, vai novinho até o chão Embina esse popozão, mexendo no negão Quando vê o Renan, para na frente e bota a mão no chão Fica de quatro e treme no pozão Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro e treme no pozão Continua assim, eu tô cheio de pesão Segura a cabeça do tio tio cão, vai novinho até o chão Embina esse popozão, mexendo no negão Segura a cabeça do tio tio cão, vai novinho até o chão Embina esse popozão, mexendo no negão Quando vê o Renan, para na frente e bota a mão no chão Fica de quatro e treme no pozão Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro e treme no pozão Continua assim, eu tô cheio de pesão Continua assim, eu tô cheio de pesão